Pistórios foi ao tribunal de Pretória hoje para ser acusado formalmente pela morte da namorada, a modelo Riva Stinkamp. Durante a audiência, ele foi visto chorando e orando juntamente com os membros de sua família. Foram apresentadas acusações detalhadas contra o atleta que foi indiciado por assassinato premeditado. Anteriormente, ele já havia admitido ter atirado na modelo pela porta do banheiro de sua casa. No entanto, Pistórios garante que agiu em legítima defesa, pois achava que se tratava de um invasor. Segundo a agência de notícias americana CNN, só a primeira fase do julgamento vai ser realizada em março. O processo completo pode levar mais de um ano.